Os meus caros amigos Capricórnio, ora bem meus amigos Capricórnio, para vocês esta Lua Nova ela cai numa área bastante importante que tem a ver com o social, os amigos, os grupos e os conhecimentos e é perfeitamente normal que vocês tenham muitas dificuldades em lidar com as pessoas que estão à vossa volta, porque nesta área vocês são pessoas muito intensas, são pessoas que querem transformar, são pessoas que veem logo o que é que não está bem e o que é que pode ser necessário mudar. Muitas vezes fazem esta mudança ou impõem esta mudança ao outro porque estão a ver que é preciso que esta mudança aconteça, mas nem sempre as pessoas estão preparadas para elas, por isso vocês têm de ter alguma calma, alguma ponderação, lembrem-se, é preciso perceber primeiro que vocês são pessoas transformadoras, pelo menos no que toca aqui a esta área, os amigos, grupos e conhecimentos, depois é preciso questionar se vale a pena estarem-se a chatear com aquelas pessoas, com aquelas situações naquele momento, porque às vezes não vale a pena, mais vale a gente deixar para trás porque só nos vamos estar a desperdiçar o talento e não vamos ter resultados nenhums, mas se vocês acharem que realmente vale a pena e que é uma coisa muito importante, ok, avancem, mas avancem com pezinhos de lá, vão com calma, vão com ponderação, não lancem as bombas atómicas porque senão vocês vão ter os mesmos problemas que tiveram anteriormente e isso não é bom resultado. É importante que vocês saibam, estejam mais à frente, entendam que vocês tiveram a viver imensas experiências, principalmente neste ano, que vos deixaram mais conscientes dos vossos potenciais e agora não precisam estar a desperdiçar o potencial com pessoas que não interessam ao menino de Jesus, o importante é que vocês estejam bem mais calmos com vocês próprios, bem mais seguros de vocês próprios e aí vocês vão ver grandes resultados na vossa vida, ok? Então é importante vocês lembrarem, sim, pode haver aqui alguns conflitos, pode haver traições, pode haver ciúmes, pode haver manipulações, intrigas, invejas, etc, nesta área mais social, mas isto não é uma coisa negativa, é apenas o universo a lembrar-vos que vocês merecem mais, que vocês têm que olhar mais para vocês, que vocês têm que pôr mais cá para fora os vossos talentos, que vocês não podem estar a dar tanta importância a essas pessoas, mas sim mais a vocês próprios, que há aquilo que vocês têm para mostrar ao mundo e aí sim vocês aproveitaram bem estas situações que o universo vos vai enviar esta semana, ok?